Taca fogo nesse base, que essa vibe ruxa já te deixo fraser Me perdi nessa raze, copo todo ruxo, tô ficando laser Vai da merda, vai! Vai da merda, vai! Vai da merda, vai! Vai da merda, vai! Eu me redimi Obrigado galera, obrigado Cê é louco Quem começa a ser Docs? Você Docs? Docs, começa a família! Certo! Mais uma batalha pra vocês aí, ó Dia de terça-feira, aquele friozinho, a gente ficar em casa na Netflix Cê vê uma batalha, via gastação, aloperação E no passarinho já pra nós Tá vendo que legal? Então Geralt com a mão pra cima Pera aí Dudão Vou me tocar mais um pouquinho Dudão Aí, isso, isso Aqui ó, esse bolinho aqui mano Tava mó animado no começo, tá metendo louco agora, hein Eu tô só percebando Aí atrás aí também tá a Monstrô, mano Parabéns aí pela VAB aí, certo? Esse bolinho aí tá de advertência comigo, hein Geralt com a mão pra cima, Geralt com a mão pra cima O meinho tá da hora o meinho, hein mano Gostei do seu meinho, moleque Gostei do seu meinho Aê, boa noite batalhando a rodeia Aê, boa noite batalhando a rodeia Aê, o que você precisa ouvir, cuzão Entende, cê não faz rima de improvisação Tipo uma escola que tá cagando na história Se fudeu porque da antiga eu vim pra ser a geração Tipo uma vacina que foi criada, seu cuzão Cê não faz rima boa que é de improvisação A cachorra de hype acho que já tá sedenta Então deslira a câmera, é melhor o break com a ração Eeeeeee Ê, ê, boa noite rapaziada Vem geral, vem Uou, 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 uou Quer falar de treta o que, carai? Que treta mano Aê rapaziada, vem aí ó Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Ó, ó, tá tranquilo pô Tá tranquilo ó, ó Já deu pra ver mano que hoje cê não passa despercebido Você achar que você vai passar cê tá iludido Porque cê vem rimar pra sua rima e eu não dei ouvido Tá falando de treta, que treta que eu não tô envolvido Você que tá falando, pode ir pra né moleque Do jeito que cê fala, você que gravou e postou um vídeo na internet Só deve ser, pra ganhar like Por isso que eu falo agora e você só vem falando de hype Mano na humildade, ó o MC que tá na minha frente Só ataca merda, não tem como mandar uma resposta decente Tá vendo né meu mano, agora eu acabei E no freestyle agora na resposta eu te ensinei Vamo lá, vamo lá Barulho pô nas rimas de Tox Christian 1 a 0 Christian terminou, começa É tudo no seu nome, Duda É, é rapaziada, na humildade Aê, geral na vibe, geral na vibe Sai bobzeira, geral na vibe Aê, quem gritar meus votos e fazer mais uma ganha energética agora Vou me segurar, papo reto mano Tem que ir mais geral, geral que eu vou pra cima Aê, aí sai também geral, geral, geral Está gritando? Aê, 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 aê Quem falou que no frio as pessoas é mais elegantes Putz, tava enganado Pô, faltou um ar, caralho Nossa senhora mesmo, tá foda É um bagulho bem louco meu mano Só que eu não tenho vergonha aqui na roda O bagulho tá frio, tá difícil de rimar Tá difícil até de falar Só que você sabe né mano, bora ver o do jeito que cê vai interpretar É um bagulho bem louco meu mano Agora cê perde aqui na disputa Bora ver o que você tem pra responder Valeu menino, suco de fruta Aê, 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 aê Geral que eu passo no vibe pro docs Aê, 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 aê Geral passando vibe pro docs Passa vibe positiva família Passa vibe positiva Vai vir de volta e rima Uou, 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 uou tão bom em Itapevi, que nem perdeu tempo com a seletiva, ah, cê tem que tá escondendo uma coisa que geral aqui viu, de onde cê veio pro sai pra ficar elegante do meu vinho pra esconder do frio, ah, então tá bom, se eu não tô passando frio então tá bom né mano, sabe que eu faço freestyle indiferente porque eu já chego aqui te matando, cê falou até que é tipo gelado, que o verso é bem improvisado, um trapstar pode vir de S porque eu sou do ponte que veio desse lado e papai, e papai, quem começa, ficha começa certo, geral com a mão pra cima, geral com a mão pra cima, é isso aí, faça uma vibe bonitinha aí no friozinho da hora, abraça o amigo do do lado aí ó, inclusive só, liquidity do outro, assim, pra ficar quentinho também faça geral com a mão pra cima desse lado aqui, isso, vai uou, uouн, uou, uou, uou 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 menore o FUNOK gravi pra caramba a minha boca vai rachar, vai morrer, vai matar. vai morrer já era Que bosta, que bosta, que bosta, que bosta Pode ir pra mano, é uma palhaçada Com essas viadagens que cê fala Cê já tem alguém pra sair de mão dada É um bagulho louco, então pega essa parada Responda aqui o ataque que eu mando na levada Só que é diferente, pode ir lá e não dizer Toma um banho, gritando pra homofobia Real que o rap tá estranho Ah, na moral, vai tomar no seu cu MC Eu falo, me é meu zon, mano, essa é batalha Não tem que ter mimimi, tá vendo? Por isso que tá estranho Eu não sou homofóbico, mas promocionou a fronha Só que é diferente o freestyle em que nós compete O trap star possomínio 1777 Ah, não vejo que aqui é amassado Na batalha briga, verso bem elaborado Cala a boca, vai pra sua casa assistir desenho Como eu votei 17, nem título eleitoral eu tenho Tá vendo, mano, pode ir pra aqui na fé Eu não sou homofóbico, cê pode dar a bunda quando quiser Ele quer falar a merda que eu não proceder Cê não votar até quando votar em bronco Volta pra você Aê, cê tem que até estudar mais, rapaz E desde que cê perde freestyle E cê cai pra trás Calma, menino, não precisa ficar bravo desse jeito Eu já disse, pode namorar com ele Não tem preconceito É um bagulho bem louco Você perde a regra Ele faz o beatbox na sua bunda O famoso beijo grego Só um acaron Aê, aê Relene É a emai R, My Dear, o verso que já consome E você que多少 beijo grego Deu na testa lá do Johnny Aê, o beijo grego que tem inocentrão volleyball Ele fez um beijo grego de você, foi uma coisa louca Você falou, agora eu me ajoelho e mostro como usa a boca Foi isso que você fez, agora se prepara E no freestyle você não mandou uma rima rara Só que é diferente, sabe que você é Z E além do karma, o que eu aprendi é que você fala do que quer Aê, você tá querendo o seu bucara Sabe que você perde, pois sua rima não foi rara Desafio, 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 desafio Eu só acho assim, tá ligado? Eu só não vou desclassificar os dois, porque o Bob e o meu patrão Senão eu falava assim, tchau Dá um beijo grego aqui pra você ver É o beat grego É o beat grego É o beat grego Vamos lá família, barulho por as rimas do Christian Tox Tox pra cima fazer Tchau Legenda por Sônia Ruberti